Olá a todos! Que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais um quadro do ADEC TV. E nós estamos aqui naquela série sobre os 12 profetas menores. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Abacuque com o professor Joás. Sim, estamos juntos de novo. E com o nosso convidado especial hoje, com o presbítero Divaldo. Prazer poder participar com vocês. A gente acompanha e vê o quanto é importante a gente poder falar um pouco, ainda que resumido, sobre esses profetas, dessa galeria dos profetas menores, porque eles escreveram menos. Isso é muito interessante para que os nossos ouvintes e telespectadores possam acompanhar conosco e entender a importância desses profetas. Eles são bem atuais, né, presbítero? Sim. Eu digo sempre, Carol, que o ser humano, ele é o mesmo. Desde a queda de Adão, os problemas humanos, eles perpassam todas as gerações, todas as dispensações. A forma de se enfrentar os problemas que eles enfrentaram é diferente, mas os problemas são os mesmos. Vamos entrar nesse profeta Abacuque, né, acho que a passagem mais famosa é que o justo viverá pela fé. Nós vamos chegar nesse ponto. Mas quando a gente fala de Abacuque, eu vou colocar alguns pontos aqui, professor Presbítero, vocês comentem, né. Eu acho que não chegou a ser um consenso do significado do nome dele, mas eles acham que significa abraço, porque eu acho que não era um nome tão comum. Então, quem era Abacuque, né? Quem era Abacuque? A gente tem alguma informação sobre ele, em que época ele profetizou? É importante, né, e datas na Bíblia nem sempre são exatas, mas por ele ser contemporâneo e fazer parte de uma história que extra-bíblia também é narrada, do Império Babilônico, do Império dos Caldeus, que derrotou o Império Sírio, né, destronou um outro império. Então, os próprios livros de história vão nos dar algumas datas, né, alguns vão colocar 600, né, antes de Cristo. É uma data, assim, bem precisa, porque na época que ele profetizou, Sofonias também profetizou, Jeremias. Então, a gente percebe que a data dele praticamente é correta. A gente pode dizer que sim, que foi no ano 600 antes de Cristo. 20 anos antes da destruição, né, de Jerusalém, que ele profetiza aí com muita precisão, né? Muita precisão. Então, se ele está falando que vai acontecer, então, 600 é uma data bem precisa mesmo, como está falando aí, né? E parece que nós não temos nenhuma outra informação sobre ele, a não ser que o nome dele é Abacuque, né? Que aparece só no livro. Tem duas informações importantes, né? Uma informação é que ele, com certeza, ele atendia no templo, né? Ele tem esse ofício de profeta e a gente percebe também que ele tem o ofício de levita. Ele também era cantor e essa forma poética dele narrar os seus acontecimentos, as suas profecias, também nos dá essa conotação de que ele realmente conhecia de poesia. Ele era um levita, ele louvava, né? Louvava. E época de qual rei, então, professor? Ixi. É. Peguei? Reinava onde? É, é Judá. É Judá, porque o rei do norte já tinha ido para o Pequete. É Jeoaquim. Jeoaquim. Jeoaquim, né? Pode ser esse nome mais preciso da época dele. Porque ele trabalha em quase dois reinados, né? Dois reinados. Porque ele profetiza não só para Judá, né? Isso. Então, quem está reinando nos dois reinos aí, se é Jeoaquim em Judá, no reino do norte... Ali, então, na época que ele profetiza, né? Então, quer dizer que praticamente Judá está no seu episódio final, né? Há um passo do abismo. É. Porque a Babilônia está vindo. Falta pouco, né? Falta pouco. Falta pouco para a destruição de Israel, para o povo sendo levado cativo, né? Como escravos. E lembrando... Falta pouquinho tempo. E lembrando que esse cerco babilônico, né? De Judá, está aí para o que eu tive, ele se deu em três etapas. Então, provavelmente, Abacuque viveu ele, né? Ele se deu em três etapas. E quando a gente fala de Abacuque, o que eu tenho a sensação? Tudo bem que depois, quando ele profetiza, já é uma resposta das suas orações. O que eu vejo? Ele mais como um intercessor. Ele clama, ele está tão angustiado, vendo aquilo, acho que depois nós vamos entrar em detalhes, que ele parece mais um intercessor do reino de Judá, de Israel, em prol do seu povo, vendo aquilo tudo que vai acontecer, aquela violência que está se formando. Ele sempre começa com questionamento, mais como intercessão. Depois, quando ele profetiza, aí vem a resposta. Eu estou errado? Ele faz questionamentos sérios a Deus, né? Como pode o Deus de Israel permitir um povo cruel desse? Ele questiona Deus. Deus responde, aí parece que a resposta é mais chocante. É mais chocante. O silêncio era chocante, a hora que vem a resposta e ele... É interessante que Abacuque se divide em dois diálogos e uma resposta de Deus. No primeiro diálogo, ele faz exatamente isso que nós estamos falando. Ele começa a questionar, Senhor, mas espera aí, esse povo não é o povo do Senhor? Nós estamos aqui perecendo, nós estamos aqui sofrendo. E vai começar a questionar, mas como é que é Deus usar um povo ímpio? Deus que é justo, o ímpio prospera e prospera de uma forma tão tremenda, né? Quando ele acha que vai ter o alívio dos ninivitas, né? Da Assíria, dos assírios, aí como é que vai acontecer isso? Como é que Deus pode permitir isso? Agora vem uma outra nação, um outro povo, para também subjugar a gente de novo. O que está acontecendo? Ele começa a fazer esse questionamento. Aí no segundo momento, Deus responde. Aí no terceiro momento, tem o último diálogo. Ele fala assim, vou até ler aqui. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. É uma oração, é uma reclamação, é uma queixa, né? Acho que até encaixa nos nossos dias, né? A gente, talvez seja as mesmas queixas, reclamações que a gente tem hoje. Mas quando ele faz toda essa reclamação a respeito do que estava acontecendo em Judá, e não sei que, talvez o silêncio de Deus fosse muito angustiante para ele, mas quando veio a resposta, parece que foi pior ainda, né? Porque ele fala assim, olha, esse império que se levantou aí, os caldeus, com essa violência total, né? Que destruiu a Síria, que destruiu o Egito, que também era, né? Os três grandes impérios da época, a Síria, a Babilônia e o Egito, o Coneco, não é eles que estão vindo contra você, porque eles querem não. Quem está enviando sou eu. Eu chamo de meu servo, né? Meu servo. Abacu Deus ouve meu servo. Aí ele vem ouvir isso do Senhor. Vai lá, presbícero, ele ouve isso. Será que a resposta foi pior que o silêncio? Se a gente pudesse dar uma tradução para o nome de Abacu, que alguns vão dizer, né? Aquele que abraça ou abraço, né? O que Deus estava fazendo é como um pai amoroso que é, depois de castigar um filho, o que o pai faz? Ele vai lá e abraça, né? Então Deus primeiro, ele tem o seu processo, né? Deixa eu fazer você entender uma coisa. Os ímpios podem até prosperar, os impérios podem até achar que vão dominar tudo, mas nada foge ao meu controle. Eu vejo Deus conversando com Abacu, que assim, entre linhas, dizendo, né? Eles vão até onde eu deixo ir. Eles fazem o que eu deixo fazer. Parece que eles são grandes, parece que eles são industritíveis, mas não são, porque eu sou o Senhor. Então o Senhor, ele tem o controle, ele não perde o controle. Mas Abacu, que como ser humano, e eu acho também isso aplica a nós, a gente vê tanta injustiça, a gente vê, assim, por exemplo, vamos pegar um gancho aqui, vamos falar da Rússia em relação à Ucrânia. Por que os demais países não entram lá e acabam com essa barbárie? Porque tem todo um jogo e todo um processo também, e eu acredito que tem todo um processo de Deus também. Tem um porquê de determinadas coisas acontecerem, né? Então assim, a gente às vezes não compreende. Aí que vem a cérebra fase de Abacu, que o justo viverá da fé. Aí que ele vai compreender, quando ele diz assim, o justo viverá da fé. Aí vai compreender que a fé, ela promove em nós esperança. Ele vai perceber essa esperança, de que aqueles impérios, como os outros passaram, o império também, Babilônico também passaria. Passaria. O nome do profeta diz muito sobre a sua mensagem, né? E assim, até os pais da igreja e teólogos do passado falaram desse profeta como um abraço, como se fosse um abraço de consolo de Deus, como Lutero interpretou, né? Lutero. Deus consolando. Jerônimo, né? Jerônimo interpretou diferente. É um abraço de luta, né? De luta com Deus. Você vê Jacó, quando lutou com Deus, ele se agarrou, né? Até que Deus tocou a sua coxa, né? Aí ele ficou, passou a mancar para o resto da vida, né? Mas foi uma luta, e a luta se deu dessa forma, né? Ele se agarrou e não soltou mais. Então, como Abacu, que parece que está nessa luta com Deus, né? Pelo menos no começo aí, com esses questionamentos, também é uma alusão boa. Boa também. É uma interpretação que traz um pouco de luz a mensagem do livro, né? Agora, presta atenção com todo o... Se você for ver o cenário da época, Judá viu seu irmão, o Reino do Norte, Israel, e por cativeiro. Devido ao pecado, devido à idolatria, devido a várias coisas. E Judá, mesmo tendo exemplo, mesmo vendo o que aconteceu com o Reino do Norte, não aprendeu. Pensou que aquilo nunca chegaria. Ele não aprendeu com seus irmãos. E Deus fala até para o Abacuque mesmo, que o cálice da sua ira está se enchendo, e que Judá vai experimentá-lo, né? Não vai escapar. E serve para a gente não aprender com as coisas dos outros, né? Às vezes a gente olha em volta assim, é, bem feito, tá vendo o que dá? Nunca vai chegar aqui, né? E Deus está mostrando que não é bem assim, né? Quem está de pé, cuide para não cair. Aquele que pensa, né? Quem pensa que está de pé. E é interessante que até os dias de Jesus parece que a mentalidade do povo judeu não mudou. Mesmo estando debaixo do jugo romano, quando Jesus vai questionar eles para que eles sejam libertos, eles vão dizer assim, o quê? Falar de libertação para nós, nós somos filhos de Abraão, né? Eles vão dizer para Jesus, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus vai dizer para eles, olha, até dessas pedras podem se citar filhos de Abraão, querendo dizer para eles assim, olha, essa arrogância suas é que faz você estar no estado que você está. Eles já estavam sendo escravos do povo romano, estavam debaixo do jugo do império romano, assim como esteve no jugo debaixo de diversos impérios, por causa da dura serviço, por causa da idolatria, do distanciamento de Deus, de não cumprir as leis de Deus. Alguns teólogos que trabalham dentro da missiologia, vai dizer que Israel, ele errou, ele não conseguiu fazer a obra missionária que era para ele ser feito. Ele era para influenciar os povos em sua volta, e eles foram influenciados pelos povos. E os povos que eram para eles exterminar, virou alvo do juízo de Deus para com eles mesmos. Quando a gente pega o período de juízo, a gente vai ver aquele ciclo vicioso. Deus pecava, Deus levantava outra nação para fazer com que ele se arrependesse. E esse ciclo parece que continuou, até mesmo na monarquia. Judá era altos e baixos, né? Um rei bom, um povo, um rei ruim. Tinha o reino do nosso, não. Mas isso serve para a gente, né? Você vê assim, até o Brasil hoje, se olhar alguns dos nossos irmãos vizinhos, territoriais em volta, que situação que está? E parece que a gente não aprende. Até individualmente, é muito mais fácil a gente aprender com o erro dos outros, mas parece que não serve, né? A gente vai testando até ganhar disciplina. Uma coisa que Deus sempre demonstra que faz parte da sua expectativa para aqueles que andam com ele, algo que ele deixa claro, que ele espera isso de quem anda com ele, é a constância. Se você quer andar com Deus, você tem que ser firme, você tem que ser constante. E assim, Israel foi o povo eleito, o povo escolhido, herdou o sobrenome de Deus e ainda assim não tinha constância. Estava sempre nesses altos e baixos aí, sempre se afastando e se aproximando, se afastando e se aproximando de Deus. E aí, o cálice da ira foi se enchendo até esse ponto aí, de Deus escolher o pior inimigo de Israel para tratar com Israel. Ele fala assim no versículo 6, né? Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Então, o próprio Deus falou para Abacu, eu que estou trazendo. Ele não está vindo só porque ele quer, não. Eu estou trazendo sobre vocês. Quer dizer, chegou a vez vocês entrar debaixo do meu rolo compressor do juízo, né? Da disciplina. Vocês serão disciplinados. E foi terrível, né? Os cercos da Babilônia sobre Judácio, né? Sobre Jerusalém também. Mas quando se fala, assim, de Abacu, que os questionamentos dele, a gente traz presbítero atualmente, as pessoas veem Deus só como aquele Deus que é amor, né? Então, quando está acontecendo muita violência, as pessoas falam, não, Deus não existe porque tem violência ali, tem fome ali. Não, Deus nunca trataria desse jeito. Por que não interferiu lá na guerra ainda? Por que esses questionamentos? O que a gente vê são os mesmos hoje. Por que as pessoas conseguem enxergar só um Deus de amor? A ideia de que a oração de Abacu, que diz, aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica, tem um peso muito grande. Por exemplo, quando eu oro para Deus intervir, para Deus avivar, eu estou pedindo a Deus que ele intervenha dentro da história. E quando Deus intervém na história, porque Deus não perde o controle da história humana, ele vai movimentar muitas coisas. Por quê? Porque a gente vai trabalhar na questão do livre-arbítrio, né? E tem pessoas que só vão sentir o agir de Deus quando a coisa apertar para eles. Por exemplo, quando Jeremias falava, olha, vai ser 70 anos de cativeiro, vai cair, Judá vai cair, os babilônicos vão vir aí, vai tomar o nosso reino. Aí os outros profetas diziam assim, não, está tudo uma meio maravilha, não precisa de... Nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Não vai acontecer nada. Mas quando a coisa pega fogo, quando a coisa acontece, aí a palavra do profeta fica verdadeira. Então, quando eu peço ao Senhor para agir na minha comunidade de fé, eu não tenho noção e não posso perceber o que Deus vai fazer naquela comunidade de fé, naquela cidade, naquele estado, no país, para que as coisas aconteçam. Então, assim, nós estamos aí no limiar de eleições, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o povo, nós estamos ainda numa democracia. Pode ser que o povo que está clamando para Deus mudar, e Deus mudar as coisas para testar a nossa fé. Por quê? Porque hoje, a ideia de idolatria contemporânea, hoje, ela é diferente. Será que nós, às vezes, não estamos também apoiando a nossa fé em pessoas, em grupos, em ideologias, e esquecendo da fé verdadeira, genuína, que vem de ouvir a palavra de Deus, ou de meditar na palavra de Deus? Então, essas coisas mexeram com Abacuque, né? Que mexeram na estrutura de Israel toda, estrutura monárquica, estrutura religiosa, porque o tempo foi destruído. Sim. Né? O tempo foi destruído. Então, como é que você fala assim? Meu Deus, Deus, uma cidade arrasada. Foi uma cidade arrasada. Foi. Houve até canibalismo, né? No do cerco, só houve. Cidade arrasada. Podia usar o outro, tinha que usar logo os caldeus, né? Nós viemos para destruir, para expulsar eles daqui, os amorreus, os jebuseus, os eteus, os eveus, mas é eles que vai, Mas, na verdade, as pessoas não enxergam que dentro do amor tem que ter a disciplina, né? Hoje eu vejo isso, né? Se você não disciplina quem você ama, você talvez não ame ele verdadeiramente. Na ceia do Senhor, né? Eu sempre gosto de dizer isso, que é uma passagem que chama muita atenção, Deus, Ele corrige os que ama, né? Então, a correção de Deus é amor. Se Deus não faz isso naquela época, de Israel, não seria o que é hoje. Então, Deus precisava de ter feito aquilo naquela época. Nós vamos continuar daí, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. e como a qualidade se importere www.pengladadeuscarates.com Voltamos, vamos continuar, nós estamos hoje falando, quem chegou agora, sobre o livro do profeta Abacuque. O professor Joás, ali na segunda queixa de Abacuque, mais ou menos, a partir do versículo 12, do capítulo 1, ele fala, Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás, Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Aí vem e fala assim, os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? A queixa dele faz muito sentido, né? Ele entendeu, Deus está levantando os caldeus, a Babilônia, para nos punir porque nós fomos ímpios. Tá, entendi. Mas e os babilônios? Eles não são mais ímpios do que nós? Como é que Deus pode usar eles para nos castigar, para nos ensinar alguma coisa? Esse é o pano de fundo aí do questionamento dele. E o que será deles? Aí Deus deixa claro. Não, olha só, eles estão cumprindo esse fim didático, mas a minha ira é contra todos os ímpios. Toda impiedade. Nenhuma iniquidade, nenhuma impiedade vai ficar impune. Deus não tem o ímpio por inocente, nunca. Pode passar aqui nas nossas leis humanas, pode passar na terra, mas diante dos olhos de Deus, talvez ele não possa ser punido aqui, mas ele ainda será. Talvez é Deus falando, Abacuque, você não está entendendo. A minha ira é contra a impiedade, eu não sou nacionalista, eu não posso tocar em Judá porque é o meu povo, tem o meu sobrenome. Não é isso. A minha ira não é contra vocês, a minha ira é contra a impiedade, é contra a injustiça, a iniquidade que vocês têm praticado. E aí, se a ira é contra a iniquidade, Babilônia vai ter sua vez também. E teve, né? É só aguardar. E a verdade é que teve, teve o julgamento também. Mas, presbítero, o senhor, a Bíblia já nos fala, ele tem que começar o juiz, a disciplina pela casa dele. É, se a casa dele é chamada casa de oração, se o povo dele é chamado um povo santo, um povo separado, se é um povo adquirido, um povo zeloso, de boas obras, quando esse povo perde a característica do seu senhor, o seu senhor vai cobrar. Se ele é o senhor da casa, ele vai entrar nessa casa e vai fazer o que precisar de fazer para voltar à ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus que, ele, às vezes, afrouxa a corda, mas ele não perde a ponta da corda, né? Ele vai dando corda para o ser humano. O ser humano, ele vai, né, achando que nada vai acontecer, né? Que eu sou o queridinho de Deus, né? E tem umas pessoas que acham que é queridinho de Deus e não tem. Deus, ele não tem, ele não faz acepção de pessoas, né? Se o injusto, ele pratica injustiça, ele vai ser culpado da sua injustiça. Agora, se o justo, que foi justificado pelo senhor, ele entrar no mundo de injustiça, ele também vai ser tratado como injusto, né? Não tem como, né? Tomar água amarga e tomar água doce. Ou você é um manancial de água doce ou de água amarga. Não tem como servir a dois senhores, né? E é isso que o povo queria, né? Servia a dois senhores e não funcionava. E até hoje é a mesma coisa, não funciona. E o juízo ainda até hoje começa pela casa. Começa, começa pela casa. Só para falar um pouquinho da divisão do livro. Então, a gente aprendeu que a maior parte do livro é um diálogo entre o profeta e Jeová. O primeiro diálogo é aquilo que a gente falou, capítulo 1, do versículo 2 ao 11. No capítulo 3, 1, 1, a pergunta de Abacuque, né? Até quando, senhor? Do 3, 1 ao 2, a resposta de Jeová, até que Judá tenha sido castigado, né? Que palavra pesada, né? O segundo diálogo acontece do 1, do 12, do 2 ao 20. O 3, 2, 1, a pergunta de Abacuque, né? Por que essas coisas têm de acontecer? Por que essas coisas têm de acontecer? É uma pergunta, né? Aí, a resposta de Jeová, o justo, pela sua fé, viverá. Aí, depois, vem a ameaça contra o opressor. Sim. Aí, a submissão confiante de Abacuque e seu cântico de triunfo, a coisa mais maravilhosa que a gente vê na Bíblia, né? O cântico de Abacuque. Deus se manifesta para o juízo. Aí, depois, a gente percebe a vitória no Senhor. Permite ver o futuro com confiança e alegria. Carol, toda mensagem profética, seja mensagem profética do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, é ir aí falando um pouco sobre escatologia e as profecias são escatológicas, né? Porque eles, no caso aqui de Abacuque, cumpriu-se toda a sua palavra e hoje a gente tem esse entendimento. Mas imagina um profeta falar algo que ainda vai acontecer. E todo mundo ser contrário a ele. A profecia dele nunca, mesmo sendo de juízo, não era uma ideia de juízo impinitente, de que se o povo se convertesse, se o povo se redimisse. Então, toda mensagem profética, toda mensagem escatológica, ela tem um cunho de esperança. A gente sabe que a profecia, ela tem três eixos, né? Consolar, exortar e edificar. Mas, quando a gente fala de correção, a gente fala de algo que é bom. Apesar de ter um dano, apesar de ter um preço a se pagar, isso tem um... A ideia é de esperança, a ideia é de ficar melhor, nunca de ficar pior. Então, Deus queria mostrar para Abacuque, olha, parece que a casa vai estar em ruínas. Parece que não vai sobrar nada. Mas, eu vou levantar o remanescente, como levantou, né? Então, sempre permanece o remanescente. E é esse remanescente que entende, dentro da profecia, o mais dura que ela seja, que há esperança. Então, a mensagem profética sempre é uma mensagem de esperança. A gente já está comentando sobre os remanescentes, né, professor? No último, sofonias... A gente falou disso, né? Da soberania de Deus, né, e que, na sua soberania, ele sempre vai contar com aqueles que não arredam o pé, né? Está sempre... Sempre os remanescentes. Sempre buscando intimidade com Deus, sempre buscando a vontade de Deus, ouvir a sua voz e obedecer. Sempre vai ter essas pessoas, né? Deus sempre tem os seus, em todos os tempos, em todos os lugares. E, assim, é interessante essa questão da esperança da profecia, né? Porque, na profecia de Abacuque, né, essa esperança é muito viva, desde o começo, né? Ele, embora tenha um tom desesperado no começo, né, também tenha um tom de esperança. Porque ele está despejando aquilo tudo, né, aquelas questões todas, né, diante de alguém que pode resolver. Diante de alguém que ouve e tem capacidade para pegar isso que ouviu e resolver a situação. A queixa dele é para a pessoa certa, né? Ele não está reclamando. É aquilo que a gente fala. Ele não qualquer um. Ele não está falando ao vento. Ele está falando com quem... Com Deus, né? O diálogo dele é com Deus. É uma oração. O livro de Abacuque inteiro é uma oração. Parece que ele se dobrou diante do Senhor e começou, né? Às vezes nós não fazemos assim. A gente começa, Senhor, é assim. Eu não estou aguentando mais. Por que que está assim? Por que que está assim, né? Fulano de tal. Parece que nem faz nada. Não gosta nem de ouvir o nome do Senhor. Está muito melhor do que eu. E agora ele está aí me mandando. Agora parece que ele está dominando sobre nós. Como é que faz, Senhor? Não está certo um trem desse. Então, às vezes, a gente fica assim, né? Aí que vem a célebre frase, né? O justo viverá da fé, né? E o professor Joás pode concordar comigo que é a única vez no Antigo Testamento que nós vamos ver a palavra. Não é a ação, né? Abraão é o pai da fé, mas é a única vez que nós vamos ver a palavra fé na Bíblia, no Antigo Testamento. A gente vê ela quatro vezes, mas no Antigo a gente só vê uma e só no livro de Abacuque. A palavra fé, né? O que que é fé? E algumas vezes que ela aparece no Novo Testamento é referência a essa passagem de Abacuque. Ah, essa passagem. É interessante, né? Muito interessante. Uma revelação tão profunda que ele recebeu, num momento em que? Que ele estava conversando, ele estava arrazoando, como gosta de dizer o professor Joás, né? Ele estava pensando, Senhor, às vezes tem certas coisas que fogem a limitação humana nossa, não nos dá a capacidade de entender essa extremidade, essa grandeza de Deus, as formas de Deus agir. Aí a gente tem que gritar, igual Abacuque gritou, né? A viva, Senhor, a sua obra, né? A sua obra, porque... É dele, né? É dele. E aqui, quando começa, eu acho essa passagem aqui, no começo do capítulo 2, muito interessante, porque ele faz essa oração, essas queixas com o Senhor, esses questionamentos, e depois, no começo do 2, ele fala assim, Ele fala assim, agora eu vou esperar, né? Eu me queixei, eu orei, eu pedi, e agora eu vou ficar aqui de sentinela, sentinela sempre aquele que estava na torre de vigia, né? Será que ele trabalhava em Jerusalém? Mas eu acho que foi mais no figurativo mesmo, agora eu vou ficar aqui no vigia e vou esperar, né? Vou esperar. Eu estou provocando, porque tem essa... Mas eu caí na provocação dele. Aí ele fala assim, aí de repente vem a resposta do Senhor, porque às vezes a gente... Vamos aplicar, às vezes nós oramos, às vezes a gente apresenta a queixa, e a gente não aguarda a resposta. Não fica... Na prova da vigília. Você vê a confiança de Abacuque, né? Essa esperança que o presbítero falou, né? Ele está falando com alguém que pode resolver, e ele sabe tanto disso, ele tem tanta certeza disso, que ele espera. Vou ficar vigiando, vou esperar. Eu sei que ele vai fazer alguma coisa com esse monte de queixa que eu trouxe para ele. Vou esperar. Ele vai responder de um jeito ou de outro, vou ficar aqui esperando. E a resposta do Senhor é magnífica. O Senhor fala assim com ele. Então, o Senhor me respondeu, ele ainda falando, né? Aí o Senhor, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Isso aqui é propaganda da gente. Até quem passa correndo. É o Altidore. Eles dizem que ele que criou... Eles dizem que foi a primeira a ter noção de Altidore, né? Escreva em letras garrafais, em letras grandes, né? Ele que deu a ideia de Altidore, né? Escreva bem grande mesmo, para todo mundo saber, né? Você passar correndo, você é capaz de ler. Você lê ainda, então... Você lê, quer dizer, o Senhor está falando, olha, não importa o meio, se os meios, os recursos estão aí, utilize para levar a minha palavra. Até hoje, né? Vamos aplicar. Posso aplicar, não posso prever. Claro, pode. Não importa os meios. Desde que a minha palavra esteja sendo... Pregada. Pregada e mista. Eu tiro isso. Aí ele fala. Pois a visão aguarda um tempo designado. E ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere. Porque ela certamente virá e não se atrasará. Então é tudo no tempo do Senhor. Deus é soberano a esse ponto. Nós estamos no tempo cromos e Deus está no tempo cairós. Então existe o tempo do homem e às vezes nós queremos forçar Deus a fazer coisas que não é o momento dele fazer. Eu penso que tudo que acontece, vamos falar aqui do nosso país, tudo que aconteceu e tudo que acontece no nosso país é permissão de Deus. É claro que quanto agentes de Deus, a agência de Deus na terra, a igreja não pode ficar inerte. E quando agentes sociais que somos pessoas que fazem parte da sociedade, nós não vamos querer ver a nossa sociedade se corromper. Nós demoramos muito tempo para chegar à nossa sociedade no nível que hoje ela está. Isso falando das questões em que foi tão saturado em anos anteriores. Então nós precisamos defender a família tradicional, os bons costumes, a ordem, a lei, a moral, a ética. São os princípios. São princípios básicos do cristianismo. Isso é ética cristã. Então tudo isso nós temos que defender. Mas nós estamos num país democrático por direito. Nós não sabemos o que nos aguarda. Mas nós sabemos que ainda que não seja da forma que é hoje, nós vamos continuar combatendo isso. Não podemos nos calar. Independente de quem estiver lá ou de qualquer leis que foram criadas. E quantas leis não foram criadas que nós somos contrárias a elas? Contrárias no sentido de quê? Nós a repudiamos porque nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. Nós respeitamos e seguimos a Constituição, é claro, é a carta magna do país. Mas quando isso é violado, os direitos que são perceptíveis da sociedade ordeira do nosso país, nós vamos também, às vezes, como a Bacuque, nós vamos querer. Senhor, não pode, a gente não está compreendendo. Então nos explica, nos faz ver o fim disso, nos dá uma visão, nos mostra. Nos dá um alívio. Não é, nos dá um escape e nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir ao Senhor. Mas agora, um princípio que a Bacuque nos ensina é nunca arredar o pé, é nunca abrir mão, né? Dos princípios que o Senhor designou pelo seu próprio decreto. Então a gente precisa ter essa noção. E a resposta que Deus dá para ele, fala assim, escreva, escreva aí, Bacuque, na placa de pedra que foi... Aí é a passagem mais famosa do livro, né? O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Isso aí é... Vocês estão falando muito de política, né? Mas... Eu estou só ouvindo. O caso de Bacuque aí, a igreja precisa imitar essa postura de Bacuque, né? A confiança dele está onde? Em Deus, né? Até os questionamentos dele vão para onde? Para Deus. E a esperança dele está onde? Em Deus. Então a vida dele é para Deus. E ver por fé é isso, né? Então ele está aqui, eu estou aqui em Judá, vivo aqui em Jerusalém, né? Estou aqui, mas o meu negócio é com Deus, é com o Pai Celeste, né? O meu interesse maior está nele, a minha confiança, a minha esperança está nele, não tem nada aqui, né? Não está nesse rei aqui, não está nessa sociedade aqui, não está nessa comunidade aqui, né? Então uma coisa que nós devemos imitar em Bacuque é essa postura, né? Porque a gente vai evitar muitos problemas, né? Se comportando assim, né? Porque a nossa esperança vai ser depositada no lugar certo. E assim, nós temos, agindo assim, nós temos a garantia de viver a alegria do reino, que não tem nem explicação, né? A paz do reino, que não dá nem para entender. É sério de toda a gente, né? Então, e ele chega a cantar isso, né? Lógico que ele vai cantar, ainda, né? Ele vai usar o ainda, né? Eu me alegrarei... Ainda, ele vai usar essa expressão ainda, que é uma expressão independente que, mesmo que, né? Ele vai usar essa expressão. E ele vai usar, naquele sentido mais simples, se Sofonias é um profeta do castelo, do palácio, palaciano, A gente percebe em Abacu que alguém que, apesar de ter uma linguagem rural, né? Apesar de viver no templo, apesar de conhecer de música, de ser um levita, de ser alguém instruído, Mas é alguém que dirige a sua palavra ao povo, ao povão de forma geral, né? Tanto a pessoa inculta vai entender, como o culto também vai entender, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, ó, pode faltar o que for, mas, todavia, eu me alegrarei do Senhor, né? Dependente do que acontecer, pode vir Babilônia, pode arrasar tudo, pode acabar. Como acabou, né? Faltou muita coisa? Faltou. Mas ele sabia que ele esperaria no Senhor, né? E o cativeiro curou a idolatria, né? Idólatras nunca mais eles foram depois do cativeiro. Nossa força não é política, nossa força não é ideológica, nossa força não é teológica. Aí pegou pesado, né? A nossa força... Alguns agora vão falar assim, mas que é isso? A nossa força vem de Deus, né? A nossa força vem de Deus. E nós temos que encerrar, professor... A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Professor, depois o senhor traz o livro, o seu livro sobre a alegria, né? Eu não li ainda, porque eu não ganhei, tá, gente? Eu não ganhei ainda, eu não vi o livro, mas diz que está maravilhoso, que eu sei que tem gente que leu e fala dessa alegria. É isso aí. Nós temos que encerrar, porque a Dani fica ali, né? Tomando o nosso tempo. Presidita Edvaldo... É sempre um prazer poder estar aqui, falando com vocês. E é gostoso a gente falar da palavra de Deus. E são livros que às vezes passam despercebidos, né? Mas são livros ricamente profundos. Leia os profetas menores. É muito bom. Leia Abacuque, é muito interessante, né? Você vai somar muito para a sua carreira cristã. E continue conosco. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até a próxima edição. E falar em próxima edição... Desculpa, voltando. Nós faltam três profetas agora. E esses três últimos profetas são profetas pós-cativeiro, né? Pós, depois dos 70 anos, que o reino de Judá ficou na Babilônia e voltou. Então, não percam, porque também é muito interessante.